Oi crianças, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e eu trabalho numa escola aqui em Jandiaí. E hoje eu vim aqui compartilhar uma coisa bem legal com vocês. Mas o que será? Eu pensei que poderia cantar pra vocês, mas aí eu lembrei que eu não sei cantar muito bem. Ou eu poderia dançar, mas acho que não é uma boa ideia também. Quem sabe um jogo então? Vamos lá? Ah! Não, de novo, vai. Ah! Agora vai, hein? Ah! Nada parecia uma boa ideia, mas depois de pensar um pouquinho... Hum, então tive uma brilhante ideia! Que tal ouvirmos uma bela história? Tenho certeza que irão gostar! Pois então, este ano lá na escola que eu trabalho, nós resolvemos fazer um projeto de viagem pelo Brasil. Hum, e cada turma ficou responsável por pesquisar uma região do nosso país. Vocês sabiam que o Brasil tem cinco regiões? Lá, é... O norte Nordeste O centro-oeste O centro-oeste O sudeste O que nós moramos O sul Vocês seriam capazes de adivinhar qual região eu vou contar uma história hoje? Acertou quem disse? Nordeste É, hoje eu vou contar uma história de uma maneira bem típica de lá Sabe como? Com a ajuda da literatura de Cordel É, o nome da história é O Tempo que o Nordeste Desapareceu do Mapa E quem escreveu essa história e fez as animações foi o Rui Henrique Lá no Youtube, para o canal Causos de Cordel Pesquisem, lá tem muito mais histórias interessantes para vocês E aí, será que vocês vão gostar? Hum, vamos lá? Teve um tempo que o Nordeste sumiu do mapa Já faz muito tempo e é bem capaz que pouca gente se lembre O Nordeste estava lá no seu cantinho, num bulino com seu ninguém Mas de repente, o povo começou a dar falta das coisas É, a Dona Maria não viu sua cuscuzeira Seu Zé não encontrou seu gibão de couro Bil procurou sua viola e nada Ana Maria não achou sua saia rodada Ai, Joãozinho não viu seu folheto de Cordel Foi uma confusão daquelas que eu não gosto nem de pensar Nunca ninguém que ia adivinhar que um negócio daqueles ia acontecer Todo mundo procurava uma coisa dentro de casa e não achava encanto nenhum E quando se ia perguntar se alguém sabia de alguma novidade Aí é que o desmantelo começava Era um povo falando feito paulista, feito carioca, feito mineiro, feito goiano, feito gaúcho Não tinha um cristão ali que falasse algum sotaque nordestino Aí teve gente que se assustou e resolveu voltar pra casa Mas cadê a casa de taipa? Cadê o curral e a roça? Tinha sumido, foi tudo e ninguém viu Já não tinha lagoas, nem Bahia, nem Ceará, nem Maranhão, nem Paraíba, nem Pernambuco, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte e nem Sergipe Era um tudo, um nada O Brasil não tinha mais o nordeste Quem olhava de longe dizia logo para aquele, ó Aquele lado é tudo norte E logo, logo o povo começou a ir embora E teve gente que tentou fugir, mas não conseguiu Mas o maior estrago estava na história do povo Se alguém perguntasse onde o Brasil tinha sido descoberto Diziam que tinha sido lá para os lados do norte E se perguntassem quem era Lampião O povo dizia que era um negócio para clarear as coisas E na hora do almoço, ai daquele que pedisse um pouco de farinha Ia ter que comer uma papa de trigo junto com feijão É, não tinha esse que salvasse o nordeste daquela situação De advogado, vereador, governador, presidente Nenhum lembrava do nordeste Olha, que teve gente que achou foi bom Dizia, já foi tarde aquele bando de morta fome que só faz peso na terra Depois, tinha outro mais abobado ainda Que falava, terra seca aquilo, lá não dava nada mesmo E quando tudo parecia perdido Foi que ouviram uma voz forte Que logo chamou a atenção do povo do Brasil Era um cabra vestido feito cangaceiro e feito vaqueiro Que segurava uma sanfona nos braços Ele contava umas histórias do nordeste E cantava um monte de coisa de lá E era uma coisa mais bonita que a outra Tinha hora que era engraçado Mas tinha hora também que era muito sério Que às vezes dava até vontade de chorar Ah, mas olha, era um negócio que empolgava o povo E tinha uns até que saia dançando Muita gente parava para ouvir aquele homem E foi aí que o povo começou a se lembrar daquelas terras Sentiam o cheiro de saudade Que só quem estava longe de casa podia sentir E a música só conhecia quem era nordestino E foi aí que as terras começaram a aparecer de novo Apareceu Sergipe, Rio Grande do Norte Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia, Alagoas E cada um do seu estado voltou Joãozinho achou seu cordel Ana Maria dançou com sua saia rodada Junto da viola de seu bil Seu Zé montou seu cavalo com seu gibão de couro E olhe, dona Maria fez um cuscozinho com um char Que dá aquele de dar água na boca E foi assim que o nordeste voltou para o mapa do Brasil E aí, crianças, gostaram? Eu espero que sim Como eu sempre digo lá na escola Emébilena Meirelles para os meus alunos Vou dizer para vocês também Se cuidem, não esqueçam de lavar sempre bem as mãos Passar o álcool gel E se sair, caso for necessário Usem a máscara, ok? Para se proteger Logo, logo, tudo isso vai passar E nós vamos poder voltar para a escola E estarmos todos juntos novamente Certo? Eu me despeço aqui Com muito carinho Espero que tenham gostado E até a próxima, quem sabe Beijos Tchau Então vamos para a história A missa do corte vai gravando, tá? Tchau 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 Tchau